Você sabe o quanto eu gosto de você, o quanto eu gosto dos seus pais, da boa relação que sempre mantive com vocês, os empregados e os filhos dos empregados nesta casa. A você, gracinha, proporcionei sempre tudo. Não como se fosse minha filha, é claro, mas de uma maneira generosa, por reconhecer o esforço dos seus pais, a dedicação deles, por desejar que você tivesse um futuro melhor. Proporcionei a você, boa educação, boas escolas, viagens internacionais, cursos, enfim, você sabe melhor do que ninguém. Eu sei, dona Marta. Não, não, não me interrompa. O que eu quero deixar bem claro é que nada do que eu fiz de maneira generosa, nada foi cobrado, nada foi pedido em troca, nem eu estou arrependida do que proporcionei a você. Mesmo porque sempre gostei de você. Mas isso não significa que eu deseje ter você como Nora. Isso não significa que eu admita uma relação do meu filho com você, a filha da minha empregada. Dona Marta, eu e o quadro somos só amigos. Bons amigos não se enfiam num quarto um do outro. Bons amigos não dormem juntos. Bons amigos não fazem sexo, gracinha. É que a gente se dá tão bem, a gente gosta das mesmas coisas, de esporte, de sair, de viajar. Por conta de gostarem das mesmas coisas, você foi parar na cama dele. Com relação do que já aconteceu, eu não posso fazer nada. Mas eu posso evitar possíveis consequências. Você toma pílula? Vocês usam preservativo? Eu tomo. Eu esqueço de vez em quando, mas eu tomo normalmente. Pois não devia esquecer, nem de usar um anticoncepcional. E muito menos esquecer quem você é. E a grande diferença que separa você do Cláudio. Porque não pense, gracinha, que você vai amolecer meu coração engravidando, porque não vai. A vida que eu sonhei pro meu filho, que eu quero pro meu filho, é outra coisa. E eu não vou admitir que nada atrapalha os planos dele, de estudar, trabalhar, viajar e viver a vida feliz. Por isso, eu acho que é conveniente que você fique um tempo fora. Longe. Uma viagem, talvez. Eu não estou obrigando. Eu estou aconselhando. Tome a decisão que achar melhor. Mas pense bem pra não se arrepender depois. Se decidir viajar, eu financio. Pago tudo como fiz tantas outras vezes. Agora, gracinha, pense bem, porque eu não quero ter motivos pra voltar a conversar com você sobre esse assunto. Eu espero que você tenha me entendido. Eu espero que você tenha me entendido. Minha filha, que coisa isso tudo. Tô, mãe. Você também está desconfiando de mim? Não, meu amor, não tô desconfiando de você. Mas você tem que fazer um exame de sangue pra confirmar essa gravidez. É o certo. É o certo só porque ele quer? É. Eu posso muito bem criar um filho sozinha. Você nem é a primeira nem a última mulher a passar por isso. Marina, não seja criança, hein? Se você tiver grávida mesmo, essa criança tem pai, tem mãe, tem avô, tem uma família. Você fala como se todo mundo estivesse te abandonando. O Diogo já me abandonou há muito tempo. Ah, Marina, isso também não é verdade. Ele não se separou de você. O que eu ouvi foi um estresse. Vocês dois passaram dos limites. Vocês falaram coisas absurdas. Marina, ó, se você tiver mesmo grávida, quem sabe essa gravidez não vai ajudar. Quem sabe? Você tá dizendo que você acha que ele vai voltar pra mim só por causa desse filho? Não quero. Não quero. Nem que ele venha rastejando. Não quero. Ai, Marina, que coisa difícil, minha filha. Que temperamento difícil que você tem, né? Não quero.